Woh! 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 Pistal em 3, 2, 1, zé! É meio da jato gigante aqui no band É engraçado mesmo porque hoje esclare seu sangue Aqui nessa calçada você é de fachada E quando abre a bola, parceiro, é só piada Não adianta com esse rostinho fofinho Não vou ter pena aqui desse amiguinho Porque você não tem aqui no tom A teita do Michael Jordan dança igual o Michael Jackson Só vou dar daqui, como se você fosse o jodão Eu faço uma conclusão, eu faço a divisão do seu corpo Seu crânio, seu cérebro, sem mérito Com certeza esse cara rimando, ele é a débita perder Pra mim, pode pá, eu só vou cozinhar o galo pra matar esse mano E com certeza hoje é o que resta Falei de galo e hoje vai ter um na sua testa Não sei, se o tempo acabou na ampulheta Você quer rimar assim, o Gustavo te dá receita Então pode pá, que aqui eu vou começar Porque o Gustavo eu tô pronto pra matar Por isso que, mano, eu sou sagaz Se for pra rima igual você, eu não rimo nunca mais Por isso, eu tenho compromisso Esse é o meu freestyle, você fica omisso Por isso que eu faço, é na trajetória Eu sou o Michael Jordan, eu sou o maior da história É isso, por isso é o compromisso Meu mano, você aqui já tá omisso Por isso que eu mando a rima que não se esqueça Se é basquete, hoje é cita, é sua cabeça É isso, meu mano, você é muito fraco Porque na rima, você aqui já é opaco Por isso que eu falo rimando, eu sou sensei É sangue de cada MC que eu já matei É isso, porque rimando, eu sou o próximo No caderno MC que eu já matei Você é o próximo Votação, certo? Por ordem de... Peraí, primeiro jurado, né? Peraí, tô muito acostumado Aê, fractal Vota em 3, 2, 1 1 a 0, Neres Bateia Barulho pro Gu Barulho pro Neres Por vocês, Neres levou o primeiro round certo Mas nem tudo tá perdido Quem terminou volta é DJ Freestyle em 3, 2, 1 Tá bom, rimando eu tenho a essência Falou que eu sou fofinho? Olha a prepotência Porque rimando, eu já tenho a essência Nunca te deixo levar pela aparência É isso que eu falo Porque é isso que eu mando Porque aqui eu não tenho fama Por isso que eu falo Você deita na cama Igual o ditado As aparências enganam É isso, meu mano Porque você é fraco E mano, aqui Certeza que eu já me destaco Por isso que eu falo Aqui no Procd Se é o nosso salve, manaza Que você é um ET Por isso que eu falo Meu mano, eu tenho conteúdo Você é um ET Você é um baita cabeçudo Por isso que eu falo Na aprovisação Vai jogar basquete Você tem um cabeção grandão É isso, meu mano É quarenta e cinco segundos Não tem sentido Mas isso que eu falo Eu tenho conteúdo Você não trouxe nada Porque quando eu rimo Eu faço a improvisada Rasgou a elogia O conteúdo desse mano É falar que eu sou cabeçudo Infelizmente hoje Cê merece um picudo Mano, o que eu falo aqui A sua invalidez E você? Tá quantos meses de gravidez? Fala pra mim Não adianta esconder E com certeza hoje Eu venho esclarecer Eu sou o maior da história E isso é muito feio Fala sua boca Que cê tem um metro e meio Meu mano Não contava com a minha astúcia E com certeza hoje Sai com a canela russa Cê sabe infelizmente Parceiro aqui que custa Eu faço bandesila De ursinho de pelúcia Não adianta você ser cozinho No caminho Porque esse medo aqui É criado a leite ninho Entende Que aqui eu sou o perigo Daqui a pouco a Erika vai lá Te deixa de castigo De novo Cê é meu fã Cê vai ficar assistindo Backyard Guns Vencerou 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 É disso que eu tô falando Geral com a mão pra cima Pra mandar aquela energia Já é? E aí DJ Solta nós É isso Você falou que eu sou ET Eu jogo igual Ronaldo Chegou aqui na central O ET faldo É tipo o castelo Rá-Tim-Bum Tristyle genuíno Mas se mano Eu acabo aqui com esse menino Não posso fazer Um trocadilho Não perde a linha Sou professor E cê que fala Água brinha Entende mano Que aqui Eu não me assanho Faz que nem aquele rato Vai correndo Toma banho Não vou correndo Toma banho Já que aqui meu mano Eu tô rimando Eu tô entendendo Eu não preciso tomar banho Mas quando eu rimo É o seu rap Que tá fedendo É isso Porque eu tenho compromisso Meu mano Sua cabeça hoje Para na estante Você falou Que eu tenho um metro e meio Mesmo treino Um metro e meio A minha rima é gigante Sem brincadeira Tá parecendo um operador De brincadeira Com puta tremedeira Pega um conhaque nozenta Porque sua rima aqui Nunca acrescenta Não acrescenta Eu faço assim Se você começou a temer Conto perdão pra mim É isso que eu falo Esse é o enredo Eu sei que eu sou seu maior medo Olha o tamanho desse cara Que infame Fala se não parece Aquele chuaunha de madame Meu mano Aqui já ouça Daqui a pouco sua mãe Te coloca numa bolsa Não Só que aqui cê é brincadeira Eu sou um chuaua Só que cê tá de coleira É isso que eu falo Meu mano cê tá em chame Mas você tá tremendo Mas cê tá cada lá do derrame Do derrame aqui no free Eu tô de coleira Mas cê sabe que o Gustavo É o Jet Li Se você não entendeu Aqui cê vira meu fã Eu sou artes marciais Cê não é o Jack Chan Eu não sou o Jack Chan Mas eu sou o Bruce Lee Porque quando eu vou rimar Meu mano eu faço free Por isso que aqui Você já cai Você vai perder Porradão de Muay Thai Porradão de Muay Thai Aqui na pista Realmente é o Jack Chan É o Jack chantageista Porradão de Muay Thai Aqui eu vou falar Então me chame o protetor Sou Tony Ja Mas Tony Ja Só que eu faço free Só que eu sou negro Eu sou o Mohamed Ali É isso que eu falo Não é blackout Mas hoje nessa rima Você já toma um nocaute Tenha calma moreno Tenha calma moreno Aê Votação Guizão Em 3, 2, 1 1 a 0 Neres Plateia Quem gostou das imãs do cu Barulho Registrado Quem gostou das imãs do Neres Barulho É moleque Eu vou pedir um pouquinho mais de força Então ó Você votou pra um cara Você não vota pro outro Coloca um pouquinho mais de força Fechou? Só pra nós firmar Barulho pro cu Certo Barulho pro Neres Por vocês 2 a 0 Neres